Os galos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém mais pudesse morrar O Criador vem uma flor a brotar Oi ai, oi ai, oi ai, oi ai Me esquecerão no campo Porque o Senhor é nosso Deus Bem limitado para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria